Fala galera, aqui é o Foguinho e só esse daqui mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje a gente tá aqui pra conferir o novo jogo aí de carros brasileiros que lançou pro Android Que é o Vida Baixa Brasil Um jogo muito bacana, a gente tem 3 carros já disponível Que é o Fiat Punto, uma Hilux, mano, topzera E o famoso Gol quadrado modelo GTI com BBS Que a gente vai tá iniciando aqui o vídeo com ele, a gente vai conferir os 3 carros no vídeo de hoje Então não esquece de deixar aquele gostei, de se inscrever no canal e vamos nessa Ó galera, a gente tá aqui já, carregou bem rápido até E eu vou vir aqui nessa casinha e editar algumas configurações Vou botar as sombras no alto, o gráfico também no alto, né, pra ficar mais bonito ainda Fica bem legal, ó, tem várias opções de gráfico Eu gostei bastante dessa aqui Então a gente tem essa câmera aqui, ó, bem bacana Tem a câmera que fica aqui, ó, que você pode conferir por cima do carro E tem essa aqui que é a câmera móvel O Gol tá todo original Tem a opção de abrir porta-malas, som automotivo também Tem até um sistema que abafa o som, porém Eu não testei muito bem E também tem o modo de celular, ó galera Tem um celularzinho aqui com algumas opções de customização, ó Tem como a gente trocar o papel de parede do celular E também tem até pra ligar aqui Vou botar até meu WhatsApp aqui, ó galera Vou botar aqui meu WhatsApp Brincadeira, isso aqui não é meu número não E você pode clicar em ligar Porém ainda não tá funcionando muitas opções Mas tem um celularzinho e um iPhone, velho Aí sim Então esse aqui é o mapa aqui atrás Tem algumas residências por ali Tem umas casinhas bem legal A gente vai passar agora na... Na oficina Pra customizar esse carro Botar um som automotivo Ligar aquele som zera E aqui é a oficina É a oficina do Félix Santos Tem aí, ó Tem uns pneuzinhos também jogados Tem uns conezinhos Tem umas caixas lá atrás Vamos ver se vale a pena a oficina O pessoal até pichou ali, caramba Olha só Vamos entrar na oficina Vou até parar com o carro aqui, ó Paramos A primeira opção São cinco rodas de carro Tem até modelos aqui Perfil bem baixo Essa roda eu acho bem top Tem também essa aqui Da própria Volkswagen, né A gente pode... Vamos deixar essa aqui, será? Tem esse outro modelo aqui Umas rodas bem legais Tem esse modelo aqui Que é bem... Bem típico aí dos carros Também tem a famosa BBS Eu vou deixar essa aqui Que é a original da Volkswagen Que eu gostei Um perfil mais alto Depois a gente possa Tá alterando Usando BBS Sei lá Até no ponto lá Tem a pintura do carro, né Tem o famoso Gol quadrado vermelho, né Que é a cor Que fica mais legal pra ele É o vermelho Também tem outras cores Você tem um modelo preto aí O branco Branco que já estava Tem um cinzinha Cara O Gol quadrado é um carro Que qualquer cor fica bonito, né Se a gente for analisar isso, né Eu vou deixar ele vermelhão mesmo Nesse carro vai ser vermelho no momento Também tem aqui as molas, né Que é a suspensão do seu carro Olha, galera Abaixamos tudo Aí, ó Estamos Tudo baixíssimo E também tem o som automotivo Aqui vocês estão vendo Sem nada, né O porta-mala aberto mesmo Tem aqui a caixa número 1 Que é apenas dois alto-falantes Nadinha demais Essa aqui já tem dois alto-falantes E algumas cornetas Olha só Tem essa aqui que é roxa Porém não combina muito Com a cor do nosso carro, né O que mais combina Com o nosso carro Essas marrons aqui, ó Que eu achei bem legal Tem outros Essa aqui também é show Vamos deixar essa aqui, galera Essa roxa mesmo E vamos sair aqui Da oficina do Félix, mano Oficina aí do Félix Aí sim, mano Vamos nessa Saindo agora aqui, ó, galera Golzeira rebaixado Vou até agora ligar a música aqui, ó Aí, galera Coloquei a musicona Tem que o porta-mala Que abre e fecha tudo Tem algumas casas Olha só Tem até uma garagem aqui Pra gente Vamos botar o gol aqui Pra trás Nossa, eu bati aqui Colocar o gol na garagem, né Vamos fazer isso Botar aí na garagem Será que entra aqui? Ah, entra sim, ó, galera Ficou certinho ainda, ó Ó o gol Uma pena que não tem Câmera de primeira pessoa Vou falar pro desenvolvedor O jogo colocar Câmera de primeira pessoa Que vai ser uma coisa Bem legal, né Você poder Ver a parte de dentro Do seu carro Tem alguns prédios, né Aqui na cidade, ó Ficou bem legal Até essa rodinha aqui Que eu gostei bastante, galera Ficou bem top Nossa, que show Tem uma outra casa aqui Dá pra até botar o carro aqui, ó Abri o porta-mala Fica bem de boa Com o nosso carro Bem rebaixadíssimo Curti bastante Tem um poço lá pra trás Porém, galera Agora a gente vai trocar de carro Vamos customizar um outro modelo Mas o mapa é bem grande Vamos fazer uma aceleração, galera Um que tem aqui Essas quebramolas Vamos ver aqui, ó Aqui tem só um Vamos acelerar com o carro, galera Vamos ver quanto vai pegar de velocidade Vamos ver se tá rápido Ah, vai pegar assim, ó Tá bem Ah, não pegou tanto a velocidade assim Mas Tá bem, show Tem um poço aqui Você chega com o porta-mala aberto, né Chaveando tudo Tem aqui as bombas de combustível Que tão voando Olha só Sobrenatural Poço Petron Aí sim Vamos trocar agora de carro, galera Aí, galera Voltando aqui Já troquei de carro Pegamos um Fiat Punto Que é um dos modelos que tem Disponível aí já no jogo Provavelmente vai ser assinado Outros modelos de carro Porque tem só três Que é bem pouco ainda E tem um tiozinho aqui, ó Tem um carinha de óculos Que aqui é a parte da favela do jogo, ó Tem umas Sky aqui Tudo Olha só Tem até a combizinha do caldo de cana, velho Aí sim Vamos customizar esse carro Trocar a cor dele Ele já tá até aqui bem baixo Se vocês analisarem, né Essa BBS ficou até legal Porém O Punto a gente pode escolher Alguma outra roda, né Todos os carros Vêm com um BBS original Aqui no jogo E vamos Vamos abrir até o porta-mala aqui, ó Porque quando eu Clico no som Ele não abre o porta-mala pra mim Então Deixa eu ajeitar o carro aqui dentro Aí pronto As rodas são as mesmas, né Que tem disponível Ó Essa aqui ficou até que legal No ponto, galera Os sons provavelmente São as mesmas caixas Então a gente vai utilizar É a caixa marrom Nesse carro E eu vou também fazer Uma pintura Que combine um pouquinho Lá com a caixa de som Que vai ser o ponto Provavelmente um azul Ó, galera O azul fica show até Um azul assim Deixa eu ver que cor Nossa, o vermelho Sempre combina em qualquer carro Um amarelo também Tem vários estilos de cor Que a gente possa Tá brincando aqui, ó Olha só que show Vou deixar provavelmente Ele amarelo, ó, galera Um ponto amarelo aí Diferenciado E vamos deixar ele Socado no chão mesmo E é isso aí Já fizemos a customização No momento Tem poucas opções mesmo Como vocês puderem analisar Mas um ponto amarelo Ficou até que legal, hein, galera Com essas rodas Que são mais escuras A cor preta e amarela Combina bastante E olha só como Que ele ficou baixo, galera Caramba Deveria tá rarrinhando Tudo aqui no chão Vou até ligar aqui O som automotivo Olha só que show Passar aqui, ó Antes de quebrar a mola E pior que o interior É bem legal, né Seria legal se tivesse Uma opção mesmo Olha só, galera Combinando tudo Aí sim Muito show, né Tem até aqui Uma quadra aí, Futebol Vamos chegar aqui, ó Aí na estradinha de terra E tals Muito massa Então, galera Eu vou deixar a Hilux Para o próximo vídeo Que é um carro bem legal Pra gente estar personalizando A próxima atualização Então eu personalizo ela Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O link de download Aqui do jogo Tá aqui na descrição Não se esqueça de avaliar Ele com o 6-3 Na Play Store Que vale bastante a pena Ficou bem legal o game Muito obrigado pra você Que assistiu o vídeo até aqui E tchau